A Juventus está definitivamente no centro do mercado de transferências deste verão. Após a chegada de Cristiano Ronaldo, por 100 milhões de euros, em 10 de julho, agora Gonzalo Higuain sai para o AC Milan. O atacante argentino de 30 anos, que tinha vindo do Nápoles para a Juventus por 90 milhões de euros, torna-se um Rossoner no empréstimo de 18 milhões, com uma opção de compra de mais 36 milhões de euros. Mas o ex-atacante do Real Madrid não é o único jogador da Juve a juntar-se ao Milan. O defesa Mátia Caldara, emprestado na época passada ao Atalanta, segue Higuain, em definitivo, por 35 milhões. Por sua vez, o internacional italiano, Leonardo Bonucci, faz o caminho inverso e deixa o Milan para regressar à Juve. Após apenas uma temporada ao serviço dos Rossoneri, o central de 31 anos regressa a Turim, no mesmo negócio que levou o avançado argentino e o defesa italiano de 24 anos para o Milão. Bonucci reencontra a sua antiga equipa, onde jogou entre 2010 e 2017.